No Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre em decorrência do câncer de próstata. Não é possível se prevenir a doença, mas se ela for detectada com bastante antecedência, ou seja, de forma precoce, a chance de cura é alta. Série Conversando sobre o Câncer, agora! Os homens geralmente não gostam muito de falar sobre este assunto, mas precisamos conversar sobre o câncer de próstata. Mas hoje o nosso quadro, Conversando sobre o Câncer, vem com uma proposta um pouquinho diferente. A gente saiu dos consultórios, nós viemos para as ruas para falar com o povo. Vamos fazer um pequeno joguinho de verdade ou mito? Vou começar aqui com o seu Ceará. O Câncer de Próstata atinge apenas os idosos. Isso é verdade ou mito? Verdade. A partir dos 45 anos. Será? Fala aí, doutor! Ela é mais comum, principalmente a partir dos 50 anos, mas há casos em pacientes mais jovens, com menos de 50 anos, que também podem ser acometidos da doença. É raro em jovens, mas não é uma doença exclusivamente do idoso. Então isso é um mito, não é uma verdade. Os exames mais comuns para avaliar a próstata são o toque retal e um exame de sangue, conhecido como PSA. Importante dizer que um complementa o outro. Não dá apenas para confiar no exame de sangue. Ou será que dá? Mito. Na verdade, o PSA é uma arma importante no diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas em torno de 15% dos casos de câncer da próstata, o PSA não está aumentado. Ou seja, o acompanhamento não é apenas laboratorial, são exames de sangue, mas também com acompanhamento médico regular, principalmente a partir dos 45 anos de idade. E o povo na rua também tem dúvidas quando o assunto é câncer de próstata? Ter tendo parentes com a doença aumenta o risco? Parentes de primeiro grau com histórico de câncer de próstata aumentam em torno de duas vezes o risco do aparecimento do câncer no futuro. E se há mais de dois parentes, pode aumentar até em seis vezes o risco do aparecimento do câncer no passar da vida deste homem. Então isso é uma verdade, a relação familiar com a incidência é verdadeira. A pergunta agora é sobre os sintomas da doença. Fala aí, doutor! O câncer de próstata sempre apresenta sintomas? Mito ou verdade? Não é verdade. Às vezes ela é silenciosa. Então o exame tem que ser feito antes, porque é constatar se é verídico. Isso na verdade é um mito. Não necessariamente o câncer de próstata causa sintomas. A doença inicial é praticamente assintomática. Os sintomas habitualmente estão relacionados à doença mais avançada. Portanto, não devemos aguardar somente a presença de sintomas para fazer o acompanhamento médico regular, sempre com o objetivo do diagnóstico precoce. Não é a primeira vez que a gente fala sobre o assunto aqui no nosso quadro, conversando sobre o câncer. A próstata é uma glândula do tamanho de uma amêndoa, que fica entre a bexiga e o reto, e faz parte do sistema reprodutor do homem. Enquanto os testículos produzem os espermatozoides, a próstata produz o líquido que vai conduzir os espermatozoides, formando então o esperma. O câncer pode aparecer quando as células da próstata começam a sofrer uma mutação com o passar da idade. E essa mutação pode ser causada por fatores genéticos ou por maus hábitos de vida. Depois dessa pequena explicação, voltamos às dúvidas. Diz aí, verdade ou mito? Doutor, pessoas da raça negra têm mais chance de desenvolver câncer de próstata? Isso é verdade ou mentira, doutor? Os dados estatísticos apresentam um risco de 60% maior nos afrodescendentes. Portanto, isso é uma verdade. Pessoas de descendência negra apresentam um risco maior do desenvolvimento no câncer de próstata. Porém, não há nenhum diferencial de acompanhamento conforme a origem racial do indivíduo, do homem. Todos devem acompanhar da mesma forma. E para terminar, sedentarismo. Seu Joaquim, o senhor acha que a pessoa sedentária tem mais chance de desenvolver o câncer de próstata? Isso é verdade ou mentira? Mentira. O senhor acha que é mentira? Mentira. Doutor, fala aí pra gente. A prática regular de atividade física, ela trabalha na redução da obesidade, no melhor controle hormonal, redução de estresse, sensação de bem-estar. Todos esses são fatores, são considerados fatores protetores contra o câncer. Para o câncer de próstata, isso não é diferente. Música 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 Música